Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, e mais uma vez estamos aqui para comentar aqui de Walking Dead, que vai estar aparecendo por aqui, 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 ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, do meu lado, sei lá, em algum lugar vai estar aparecendo o episódio e a temporada, que é a oitava temporada e o episódio número 7, né? O Walking Dead está virando somente mais uma grande enrolação, né? Eu não queria que virasse, mas não adiantou, vai acabar virando mesmo, eu estou sentindo a enrolação gigante que eles estão fazendo ali, agora foi a vez do Eugene nesse episódio, teve crises existenciais, não queria denunciar o cara, Daí acabou não denunciando o cara, o Dwight, que no caso está atraindo o nigga, querendo que o nigga morra para ele poder ter a vingança dele, ou só o nigga para ele poder matar o nigga e ter a vingança dele, né? E acabou enrolando nessa parte ali, e no final o Rick também estava lá com aquelas malucas lá da lixeira, lá, da lixeira, sei lá, ele estava lá com elas e ele é capturado de novo, né? Ele bota ele para lutar com as mãos amarradas contra o zumbi lá e ele começa a bater em todo mundo que tenta pegar ele, bate no zumbi, arranca a cabeça do zumbi, bate nos maluquinhos lá da lixeira, pega a chefona deles lá e ameaça ela, Daí ele volta com um grupinho dela lá para o santuário, para poder, no caso, destruir de vez o santuário e acabar com o nigga, né? Ele chega lá, o santuário está, os zumbis estão tudo mortos e a porta está aberta e o pessoal fugiu. Daí fica a incógnita, né? Enquanto isso, o Eugene está fazendo uns planos lá para tentar salvar o santuário, isso que não dá para entender, o Eugene é um cara muito inútil, na série toda foi inútil, né? E agora está se tomando uma forma no nigga, ajudando o nigga, nunca foi útil para nada, nunca fazia nada, não sabia fazer bosta nenhuma e agora ele é útil. Para mim ele já devia ter morrido há muito tempo, para mim ele é um personagem muito inútil na série. Não sei porque, não vejo nada, né? Nada que possa vir a interessar, entendeu? Seja legal, né? Ele é um personagem chato, um personagem sem graça. Mas, mesmo assim, é isso aí, né? Vamos aproveitar e ver o que vai acontecer. E eu estou sentindo aquela enrolação de mid-season, né? Que eles vão acabar os episódios agora, acho que provavelmente no 9, deve acabar o 8, ou depois no próximo domingo. Que vai começar o Fear the Walking Dead de novo, a próxima temporada. Então eles vão acabar o Walking Dead de novo, vai continuar depois lá no final do ano, provavelmente. o Fear the Walking Dead, né? Enquanto o Fear the Walking Dead passa, daí continua o The Walking Dead. E vão acabar, e ficar nessa enrolação até o último episódio. Começou bem, bem, bastante ação, bastante coisa. E terminou mal. Tchau. Tchau.